Você não sabe quem manda De mais o Clippers Oh Lakers Qual será o maior delay? Pra mim Tá confuso com o Lebron Tá difícil o tempo, George Mas eu não sei Qual será o maior delay? Será o Kawai? Eu acho que é o Toninho Davis Mais o Kawai Eu acho que é o Bojord Caralho Kawai Vocês estão esquecendo do Rei Tô falando do Beverly Lebron Lebron Joga fácil Kyrie Da putaço Space Jam Da Code Tuesday Qual será o maior delay? Será o Kawai? Eu acho que é o Toninho Davis Mais o Kawai Eu acho que é o Bojord Caralho Kawai Vocês estão esquecendo do Rei Tô falando do Beverly E o Sexto Homem E o Sexto Homem Não foi mencionado O nome dele é Lou Williams Yeah Não tem nada a ver Mas queremos falar Nós amamos o Bom Luca Tom Tite Você não sabe quem manda demais E o Anel O Anel O Anel O Anel O Anel O Anel Será do Clippers Quem tá rezando é o TPC Nunca viu esse time vencer Calma Calma que tem o Lakers Qual será o maior delay? E o Kawai Eu acho que é o Toninho Davis Mais o Kawai Eu acho que é o Paul George Caralho Kawai Vocês estão esquecendo do Rei Tô falando do Beverly Dá o seu like Se inscreva no canal Que eu sei que você gosta Se inscreve no canal Mas tem o que fez Nunca se esqueça Que ele vai vencer Deixa o seu like Compartilha pros seus brothers Se inscreva no canal